Ah, lá no caso da apreensão da cocaína. Isso aí, Tony. Tem gente minha na Polícia Federal. Você não acredita, mas tem gente. Outras polícias também. Dentro desse envelope, estão algumas provas do envolvimento da Laila Karim, o tráfico de mulheres, o flagrante da tentativa dela de matar Lígia e um forte depoimento da própria Lígia. Está abrindo um buraco entre nós dois. Você escolheu, Tony. E agora eu escolhi. Eu não quero fugir. Agora você vai embora, por favor. Por favor. Casa, essa hora? É, não estou me sentindo muito bem. Vim descansar um pouquinho, mas daqui a pouco eu tenho que voltar para o trabalho. Você não está boa, não, né? Não, mãe. Piorei um pouco, na verdade. É. Eu falei para você não ir trabalhar. Você não, me escuta, né? Tomou o remédio? Tomei, mas não jantou muito. Deixa eu ver essa febre. Melhor chamar o doutor Bernardo. Não precisa, mãe. Eu vou descansar um pouquinho e vou ficar boa, tá? Você não me engana, Marília. O que, mãe? É só uma virose. Não. Você não ia deixar o trabalho por causa de uma virose. Fala a verdade, Marília. Eu prefiro saber. Senta aqui, mãe. Mãe, eu vou... Vou te contar. Vou te contar um segredo. Não quero que você conte para ninguém. Estou grávida de novo. Ah, meu Deus. Mas que bom, minha filha. Estou muito contente. Está. Mas da outra vez, a senhora, muito pelo contrário, não gostou. Ah, mas a gente vai aprendendo com a vida, né, minha filha? Um filho vai ser muito bom para você. Vai te ajudar a dar a volta por cima. A senhora acha, mãe? Acha? Claro que vai. Uma criança vai dar vida para essa casa e... Para mim, não é? Vai ser muito bom para mim. A senhora tem razão. Vai ser bom para nós duas. É. Agora... Mas isso... Não vai interferir em nada do que você já tinha resolvido com aquele policial, né? Não. Não. O filho é dele, mas a gente está separado, mãe. É para valer essa. Ah. Estou assim, aliviada, viu? Sabe, minha filha. Eu acho que... Que eu errei muito com você, né? Eu sei. Eu sei. Eu errei demais. Mas eu estou arrependida. Você é a melhor filha desse mundo. Você é a filha que eu pedi a Deus. Eu já chamei o pavãozinho, ele está vindo aí no morcegão. Muito bem. Não vai perder o que fazer. Ponto de equilíbrio com o guri. O Tony está tentando o impossível. Já estou sentindo na pele a tempestade que vai cair em cima de nós. Eu fiquei preocupada com a Luísa. Chama ela para tomar um lanche com a gente, então. Já liguei, mas o telefone não me atende. Oh, Rafael. Você deu sorte, a gente estava de saída. Espero que não seja nada urgente. Não, imagina, a gente só ia tomar um lanche. Perfeito. Podem começar? O que é isso? Quem são esses? Eu ia convidar vocês para tomar um chá lá em casa. Mas sua casa não é no Rio de Janeiro? Exato. Achei que ficava longe demais. Aí, resolvi trazer o chá até aqui. Fiz mal. Não, imagina, de jeito nenhum é mal. É, não, mal é de poder. Quer dizer, parece. Essa mesa está oprimou. É uma maravilha. Estou me sentindo no Savoy Hotel. Linda mesa, Rafael. Adorei. Eu achei que um chá inglês clássico combinava com a elegância da companhia. Que iria. Senhoras, sentem-se. Pode servir. Este me parece o melhor chá inglês. O perfume está delicioso. Então, que tal? Delicioso. Maravilhoso. Que Deus. O que você está fazendo aqui? Tentando descobrir como o turista se diverte. E você? Eu ouvi falar com o Bruno Vilar. Ah. Então vou pegar carona na sua sombra. Hum. Hum? Para. Você vai até o escritório comigo? Não, 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 não. Eu vou ficar por aqui. Vou dar uma sondada na minha linda informante. Hum. Ah, dá. Fui. Cristina, não é? Licença. Oi, Bruno. Oi, Gigi. Oi, pessoal. Oi, Gigi. Eu vim te pedir uma coisa. Vim pedir? Eu sabia que você veio pedir alguma coisa. Ela sempre pediu uma. Pai, pode falar pra mim. É que eu fui convidada pra fazer outra performance daquelas em outro lugar. E aí, eu queria ver se... Libera o João pra cantar no meu evento? É que é no meio da tarde e ele fez um sucesso. Olha, Gigi, eu adoraria poder dizer sim de cara, mas... Esse negócio de liberação de funcionário agora é com o novo dono do hotel, né? Frioso ali, André. Ai, desculpa, André. Tá desculpada. Tudo bem, Gigi. É que eu ainda tô acostumado com o Bruno sendo dono do hotel. Não, eu já falei que tudo bem. Pode sequestrar lá o rapaz, o João, lá pro seu show. Jura? Uhum. Ai, André, você é um lindo. Ah, não. Você é covardia. Se eu soubesse que o prêmio era esse, eu mesmo tinha liberado o João. Uma coisa. Ficar dando beijo, assim? Diretoria. Tá, tudo bem. Obrigada. O empresário da ópera de Pequim chegou pra ver as instalações do hotel. Ótimo. Ótimo, muito bom. André, vamos nós dois. Claro. Tem muito interesse em criar laços com o mercado chinês. É muito bom pra gente. Vamos? Eu vou aproveitar. Ah, tá. Pode deixar, eu fico aqui. E aí, Gigi, vai, me conta. Como é que tá o seu namoro com o temível Douglas Arn? Tá ótimo. O Doggy é um fofo. Tá firme mesmo, né? Bebel, você não sabe o quanto faz bem ter um namorado assim só seu. Não vai ainda, não? Você sabe que eu... Eu só sei. Só sei que eu amo você. Sei que por mais que eu tente... Eu sou louco pra você, Luísa. A sua pele, ela me acende, seu corpo. Eu não consigo ficar longe de você. Não dá pra ficar longe de você. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Boia no céu, não dá, não dá, não dá, não dá. Boia no céu, moça e a perra Tão redonda a lua Como fortua Vem navegando O azul do firmamento E no silêncio lento Você é o melhor amante que uma mulher pode ter E no silêncio lento Cheio de ser Tchau, dog. Escuta agora A canção que eu fiz Pra te esquecer Luísa Nina, Nina Até quando você vai Arrastar essa tristeza por aí? Tô muito na cara, né? Não sei como é que eu tô dando conta Eu sinto tanta falta do Pedro Tenho uma saudade dele Passa o dia inteiro Com ele na minha cabeça Deixa de coisa, Nina Volta pra ele Vai ser feliz De que jeito? Ainda mais com esse filho na barriga Interessa Não importa quem seja o pai Olha, eu tenho certeza Que Pedro vai dar muito amor pra essa criança Ah, se pudesse Nina É sua vida Volta pra ele O que que te impede, Nina? Nada tão simples assim, Luz Nina Preciso falar com você Não tem problema com aquele empresário chinês? Não, não Não é de trabalho, não É pessoal mesmo É... Eu sei que a gente se conhece pouco Só aqui do trabalho mesmo Mas eu acho você legal, entende? Então eu não queria Nina Essa sua separação com o Pedro é pra valer? É É pra valer Não leva mal que eu vou te falar, mas Eu prefiro que você saiba por mim Eu quero o Pedro E eu vou lutar por ele Pronto Pronto Falei Quando você vai voltar Quanto ainda vou chorar Quanto tempo vou ficar Sem ter você Não perde tempo, Nina É a sua vida Você sabe que eu não sei Você sabe que eu não sei